Pessoal, vamos falar da pesquisa modalmais futura que saiu há dois dias atrás e aí ontem saiu também da IPESP. Vamos falar sobre essas pesquisas porque deu uns números estranhos, deu Bolsonaro empatado com Lula, que coisa é essa? Essa notícia foi sugerida por Carlos Vieira, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, vocês sabem a minha opinião sobre essas pesquisas. Tanto tempo antes da eleição não quer dizer nada, mas vamos entender o que é a pesquisa aqui. Foi uma pesquisa feita pela modalmais futura que indicou que Lula tem 33,7% dos votos e Bolsonaro 31,4%, o que dá praticamente empate técnico, com a margem de erro de dois pontos percentuais, dá empate técnico entre os dois no primeiro turno. Então, eles estão falando que tem outras condições aqui, na estimulada o Lula sobe para 36% e Bolsonaro fica com 31%. De qualquer forma, ainda são números muito diferentes dos números que a gente vinha sendo apresentado de outras pesquisas. E a divulgação dessa pesquisa deu um impacto tão grande que o próprio IPESP adiantou a pesquisa dele. O IPESP, vocês sabem, é aquele instituto que foi feito com o pessoal que saiu do Ibope. Então, eles saíram do Ibope, foram para o IPESP, e o IPESP tinha uma pesquisa que ia ser lançada hoje, na sexta-feira, eles adiantaram para ontem, por quê? Para conter o impacto dessa pesquisa. Que coisa é essa? Por que precisam fazer isso? É uma coisa meio estranha. E, veja, eu ainda acho essa pesquisa aqui muito estranha. Lula está na frente de Bolsonaro, não está coerente com o que eu vejo na rua, com o que eu vejo ao meu redor. Mas, é aquele negócio, mostra pelo menos uma coisa muito importante. Essas pesquisas, não tem lógica entre elas. Porque se você tem uma pesquisa do IPESP, que diz que Lula tem 48% e Bolsonaro 24%, e tem uma outra, da Modal Mais, que diz que é 31% e 33%, tem alguma coisa estranha aí, não está correto esse tipo de coisa, alguém está errando nessa história, né? E, antes que você fale assim, ah, não, mas o Ibope, o IPESP, é um instituto conhecido, a Modal Mais, eu nunca ouvi falar, olha só, é um instituto conhecido também, tá? Tanto que é uma pesquisa que está tendo uma repercussão grande aí nas redes, e, de qualquer forma, o fato de não ser um instituto dos mais cotados, você tem que lembrar que esses institutos cotados todos aí, meu amigo, todos eles falharam nas últimas eleições, então não tem essa não, nome de instituto de pesquisa, se o cara fez a pesquisa corretamente, está bem feito e coisa e tal, eu acho que nenhuma delas está correta, está todas elas mostrando o Lula na frente? Não tem lógica. Mas você vê como é que tem essa distinção aí muito significativa, né? Mesmo na estimulada, o Lula está 36 a 31, ainda está na frente, mas muito menos do que indicam nas outras pesquisas. Ah, no segundo turno ganharia de Bolsonaro, é aquele negócio, né? Aí já entra num negócio que, enfim, é aquilo que eu falo pra vocês sempre, essas pesquisas que são contratadas por alguém, depois dadas de graça pra todo mundo, elas só podem ter um objetivo, que é o objetivo de influenciar você, de influenciar o eleitor. Não tem outra justificativa pra isso, porque, na prática, essas pesquisas custam muito caras, as pessoas pagam uma grana por essas pesquisas, então, pra dar de graça o resultado, assim, realmente é uma coisa estranha, né? Então, é uma coisa realmente curiosa aqui. A pesquisa tem um monte de informações aqui na Money Times sobre essa pesquisa, mas o ponto central aqui, o meu ponto central aqui é, essas pesquisas a essa altura do campeonato valem muito pouco. Pesquisa pra valer vai ser junho, julho, né? É lógico, a partir do dia 1º de janeiro, a gente já teve pesquisas com um pouco mais de embasamento, porque o pessoal cadastra no TSE, mas como eu avisei pra vocês, eu falei isso ano passado também, isso não quer dizer que os números iriam automaticamente começar a ficar números diferentes, porque o pessoal tem um monte de truque que eles conseguem usar pra chegar nos números sem entregar o negócio metodicamente ou metodologicamente falso. Tem um monte de ajustes que você pode fazer na pesquisa, que dá pra você chegar no resultado que você quer, sem comprometer de forma irreversível aquela pesquisa. Eu fiz uma experiência dessa aqui com uma pesquisa que eu mostrei lá, cidades que estavam sendo pesquisadas, todas elas o Haddad tinha ganho a eleição. Uma coisa muito estranha, o nego realmente, ah, foi um sorteio das cidades que vai fazer a pesquisa. Pois é, né? Um sorteio meio estranho esse daí, mas enfim. Então, essa pesquisa aqui não quer dizer muita coisa, tal como a pesquisa do IPESP, mas mostra um pouco do desespero desse pessoal, né? Aquilo que eu falo, por que esse pessoal tá lançando tanta pesquisa assim? Justamente porque eles querem deixar a militância do Lula motivada. Eles sabem que se o pessoal começar a ver pesquisa com pouca coisa, o pessoal desmotiva, né? E mais do que isso, querem enfraquecer Bolsonaro. Bolsonaro ainda tá muito forte, todo mundo pode ver isso. Então, querem enfraquecer o cara a qualquer custo, pra ver se surge alguém com incapacidade. Porque o Lula, eles sabem que não vai. O Lula vai chegar nele... Provavelmente ele nem vai se candidatar, e se se candidatar, não ganha. Então, ou seja, eles sabem que tem que surgir um outro nome. Pra surgir um outro nome, tem que bater em Bolsonaro. E é isso, esse é o objetivo da pesquisa, mostrar que Bolsonaro tá mal, que Bolsonaro não se reelege, e daí tentar criar uma segunda força política aí no país, pra tentar reverter isso daí. Tá difícil pra esse pessoal, tá? Não tá fácil, não. Eu acho que eles têm que fazer mais pesquisa, tá pouca pesquisa pra conseguir esse objetivo deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.